Oi, meu nome é Gustavo, eu sou aluna aqui da São Leopoldo Mandic do primeiro ano e agora eu vou me encontrar com o meu grupo, que a gente está no grupo de estudo de fisiologia sobre sistema respiratório. Vamos lá? Estamos aqui estudando um pouco de fisiologia da respiração, onde a gente dá uma olhada em toda a fisiologia muscular do trabalho de respiração e expiração e aprendemos bastante sobre o volume e capacidades pulmonares, assim como toda a troca gasosa. E você que quer saber mais sobre os laboratórios e a estrutura da São Leopoldo Mandic, acesse o nosso canal. Música